A LESC retoma medidas mais restritivas nos próximos 15 dias. Comando da Segurança Pública é convocado para falar sobre chamada de PMs. E ainda, o Parlamento instala mais duas comissões. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro e a Redação TVA já está no ar. Boa noite. A Assembleia Legislativa retoma medidas restritivas para evitar o avanço do Covid no Parlamento catarinense. Na mesa diretora, os sete integrantes do grupo de líderes definiram medidas de contenção de possíveis contágios por Covid-19 na Assembleia Legislativa. Entre as ações estão suspensão de atendimento externo pelos próximos 15 dias, sessões especiais e solenes não poderão ser realizadas até nova determinação. Gabinetes poderão ter apenas três servidores. As sessões serão mistas, entre presencial e virtual, limitando a 20 deputados em cada modalidade. E a medida inovada envolve servidores. Nenhum funcionário que esteja em isolamento, por ser de grupo de risco ou por escala de rodízio, deverá circular em locais que não sejam considerados essenciais. Caso haja flagrante dessa situação, o servidor poderá ser punido. O presidente da Assembleia Legislativa reforçou a importância do Parlamento contribuir para conter o avanço do novo coronavírus. Olha, Santa Catarina está vivendo hoje um momento muito crítico, né? Não por falta de atitudes. Todas estão acontecendo, cada um nos seus setores fazendo o que pode fazer. Mas ela necessita também de algumas ações individuais de cada cidadão que vive em Santa Catarina, que é a precaução, a não aglomeração, os cuidados de higienização, né? E a Casa, tendo em vista tudo o que está acontecendo em Santa Catarina, através da deliberação da mesa diretora, adota algumas medidas. Justamente algumas delas não são medidas novas, já estavam acontecendo no momento oportuno aqui dentro do Parlamento catarinense, mas em virtude da situação que estamos enfrentando, é necessário que elas sejam retomadas. Deputados convocam o secretário de Estado de Segurança Pública para explicar os critérios de distribuição dos novos policiais militares entre as regiões do Estado. Vários parlamentares se pronunciaram na sessão desta quinta-feira para criticar o número de efetivos destinado a algumas regiões de Santa Catarina. O deputado Sargento Lima ocupou a tribuna para criticar a distribuição dos aproximadamente 500 novos policiais militares entre as cidades do Estado. De acordo com o parlamentar, a terceira região militar, que inclui Itajaí, Balneário, Camboriú, entre outros municípios, deverá receber 79 PMs. Já a quinta região, que inclui Joinville e São Francisco do Sul, por exemplo, ficou com apenas 26 homens. Existe sim cidades do Estado de Santa Catarina que não possuem polícia militar. Exemplo de Garuva. Está indo a uma guarnição de Joinville atender, fazer o policiamento da cidade de Garuva diariamente. Esse trânsito é perigoso, esse trânsito custa caro, o policial não está na cidade dele, ele não conhece a região dele. Então, são problemas que precisam ser solucionados de forma muito técnica. Tem regiões, a terceira região foi extremamente agraciada aí, quase 80 policiais. A quinta região nem tanto, não chega aos 30 policiais que foram para lá. A situação numérica, quando se diz respeito à população, é muito maior da quinta região. Isso é público e notório. A deputada Luciane Carminati, representante da região oeste, apoiou a reclamação. Quando a gente olha para os bombeiros, polícia militar, polícia civil, oeste nem se fala. Então, acho que a gente precisaria, de fato, fazer um estudo disso, qual é o critério transparente para compor essa distribuição. Eu estou junto nessa discussão. Eu estou junto nessa discussão. Eu acho que tem muito sentido essa preocupação sua. O deputado Coronel Mocelin, integrante da Comissão de Segurança Pública, se dispôs a fazer um levantamento para esclarecer os critérios utilizados para a distribuição dos novos PMs. Todas as regiões faltam policial, mas a gente vai fazer, eu quero fazer esse levantamento correto, saber, por exemplo, policiais por habitante, por cidade, a questão do levantamento dos crimes, da maior incidência, mas um dos critérios é policial por habitante, certo? Então, nós vamos verificar, será que tem mais Joinville, tem menos, tem mais Itajaí, tem mais Chapecó? Mas os deputados Kennedy Nunes e Sargento Lima decidiram não esperar e protocolaram um requerimento já aprovado na ordem do dia, convocando o secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel Charles Alexandre Vieira, a comparecer em plenário para esclarecer como foi definida a distribuição dos novos PMs. Para nós chega a informação que está sendo uma distribuição política e nós não queremos ter essa dúvida, por isso aprovamos hoje no plenário a convocação do secretário de Segurança Pública para vir aqui a essa casa e mostrar os critérios, porque nós temos, inclusive, a Polícia Militar tem um sistema caro que monitora a questão de segurança e que queremos saber se isso foi levado em consideração. Então, na verdade, o que nós queremos é saber quais foram os critérios que deu para regiões, por exemplo, que receberam quase 70 policiais, para regiões outras que receberam 10 ou 15 policiais. E você vai ver a seguir, o Parlamento instala mais duas comissões. A gente volta em instantes. E foi instalada hoje a Comissão de Direitos Humanos. A deputada Ada De Luca foi reconduzida ao cargo. Nesta quinta-feira, foi realizada a reunião de instalação da Comissão Permanente de Direitos Humanos. Na ocasião, foram eleitos presidente e vice-presidente. A deputada Ada De Luca foi reconduzida ao cargo. E como vice-presidente, o deputado Fabiano Dalluz. A comissão conta com mais cinco membros. Deputados Moacir Sopelsa, Gessé Lopes, doutor Vicente Caropreso, Júlio Garcia e Nazareno Martins. O colegiado tem a missão de cumprir os deveres de responsabilidades e respeitar os direitos sem discriminação. E fazer avançar os direitos civis. E a missão de cuidar, principalmente, nesse momento da pandemia. Quando falamos em direitos humanos, nós falamos em deveres. Em responsabilidades. Quando nós usufrimos nossos direitos, nós devemos respeitar muito o direito dos outros também. Os direitos humanos são universais. Ou seja, todas as pessoas em todo o mundo têm o direito. Também foi instalada a Comissão de Segurança Pública. Com a formalização do colegiado e já eleitos presidente e vice, está tudo pronto para o reinício da tramitação de projetos. Na reunião de instalação da Comissão de Segurança Pública, foi eleito presidente do colegiado. O parlamentar que assume a função é o deputado Coronel Mossellin. Já a deputada Paulinha foi eleita vice. Ainda integram a comissão a deputada Ada de Luca, o deputado Bruno Souza, Fabiano da Luz, Milton Obos e Ana Campagnolo. Após a reunião, o presidente destacou a importância do grupo de líderes e reforçou que o colegiado deve cobrar ações mais amplas do governo no que diz respeito à reposição de efetivo em todas as instituições de segurança pública de Santa Catarina. Nós vamos cobrar do Poder Executivo para que tenha essa recomposição de efetivo e não só a recomposição de efetivo, porque às vezes um policial, dependendo do que ele tem de equipamentos, ele pode ser potencializado e fazer o trabalho para dois ou três. É o que está sendo feito hoje com inteligência, usando toda a harmonia entre as corporações, entre polícia civil, polícia militar, IGP e bombeiros, a gente consegue com certeza fazer com que o trabalho de um seja multiplicado por vários e isso melhora a segurança pública com diminuição de custo. E o Redação TVA termina aqui. Mais notícias você confere na nossa programação, no nosso site e nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto